Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Cá estamos de volta pra mais um vídeo no canal e na semana passada foi lançada a última atualização de Cyberpunk 2077 a nova atualização, o patch 1.31 que chegou de surpresa nós não estávamos assim esperando, não tinha nenhuma informação, nenhum rumor que iria sair os rumores inclusive apontavam que o patch, o próximo patch seria o patch 2.0 que chegaria junto com o aniversário do jogo, trazendo aí mais DLCs de graça a nova versão que vai sair pra próxima geração de consoles porém fomos pegos de surpresa pessoal com esse patch 1.31 que trouxe ali algumas melhorias, algumas correções de bugs e teve um foco grande na melhoria da performance do Playstation 4 console esse que sofria com problemas de performance já desde o lançamento do jogo lá no ano passado, os consoles da geração passada foram os grandes prejudicados, não só eles, mas eram as situações mais graves era o PS4 base e também o Xbox One base então pessoal com esse patch, depois desse patch foi lançado aí com algumas melhorias focando no Playstation 4 e saíram várias análises ali de canais que fazem análises frame por frame mostrando como é que está o frame do jogo agora no PS4 eu também testei o jogo no PS4 base e sim pessoal, o jogo teve uma melhora aí bem importante nesse patch em termos de performance no Playstation 4 base de acordo com várias análises que eu chequei na internet, que eu vi de alguns vídeos diferentes agora o game consegue ficar bem mais fixo nos 30 fps durante boa parte do jogo a gente sabe ali, claro, que tem momentos que vai ter uma queda, como por exemplo quando tem uma batida de um carro, ou alguma explosão, ou um momento que tem vários NPCs na cena a tendência é dar uma dropada, cair para 24, 25, mas logo volta para o 30 fps no geral o jogo conseguiu ficar muito mais estabilizado nos 30 fps que hoje pessoal a gente sabe que é o mínimo ali né, para a gente conseguir jogar nos consoles para quem já joga nos consoles está acostumado bastante com 30 fps mas para uma plataforma que era o PS4, que no dia 10 de dezembro de 2020 quando o jogo saiu, rodava o jogo ali a sei lá, 15, situações chegavam a 10 ou menos fps você vê essa evolução do jogo hoje, em termos de performance pessoal é uma coisa muito bacana, muito legal eu testei também agora, depois desse patch e realmente você sente o jogo mais estável você sente que o game, ele está rodando melhor que o console está conseguindo lidar melhor com todo o processamento é claro pessoal, tem vários problemas ainda em termos de bugs isso óbvio, o que eu estou falando aqui é na questão de performance e óbvio também que para ter mais performance, infelizmente um dos caminhos que a CG encontrou a gente sabe disso né, foi tirar alguns elementos de Night City como por exemplo o número de NPCs na rua isso obviamente diminuiu bastante nos consoles o número de carros na rua, que é uma coisa que também pesa muito também foi diminuído a questão de iluminação, eles mexeram bastante também durante as atualizações então tudo isso eles foram meio que moldando para conseguir tirar um pouco desse stress do processamento do console e assim ganhar performance estou falando aqui pessoal no caso do PS4 né, que foi o console específico desse último patch então assim, para quem estava jogando no PS4 e você dropou, você parou e tal e está com o jogo aí, dá uma atualizada ver se está ainda de acordo com o que você gosta ou não porque como eu falei pessoal, nesse sentido de performance teve sim uma melhoria bem significativa, bem legal no sentido de performance tá, não estou dizendo aqui em relação a bugs bugs ainda existem, infelizmente pessoal então não confundam as coisas e eu fico muito feliz de ver né, hoje o Cyberpunk nessa situação termos de performance galera, nos consoles base né, não que esteja perfeito, não está o jogo tem esses problemas, ora vai dropar o frame, vai cair aqui e ali não estou dizendo que chegou no ápice, que nossa agora tudo é mil maravilhas tá lindo, bonito, não galera mas comparado com o que era comparado com o trapo que era o jogo no lançamento fiz vídeo para vocês aqui no canal lançamento falando não comprem Cyberpunk no PS4 e no Xbox One porque era injogável pessoal, injogável, era ridículo o FPS dropava muito, era tenebroso, tenebroso eu lembro que eu estava jogando no PS5 no lançamento né que eu acabei pegando o console no lançamento então quando o Cyberpunk saiu eu joguei no Playstation 5 e esses problemas de performance eu não senti tanto eu não vi tanto no PS5 e depois que eu fui testar no PS4 até meu irmão estava jogando no PS4 base eu falei, como é que tu está jogando isso? é injogável, não dá, sabe? era muito ruim eu fiz o vídeo aqui no canal alertando vocês porque era muito complicado pessoal então vê as melhorias né por mais que, pô, estamos a quase um ano do lançamento do jogo é muito tempo galera é muito tempo nossa senhora, é muito tempo pelo menos melhorou, sabe? de certa forma a performance no jogo hoje hoje o jogo é jogável no PS4 você consegue jogar não vai estar no ápice maravilhoso da performance mas você vai conseguir jogar então se você tem um jogo dá uma testada aí né baixa ou se você tem mídia física vê se está no padrão de qualidade que você quer porque em termos de performance de fato pessoal o jogo acabou melhorando bastante principalmente depois desse patch 1.31 ainda vão existir bugs ainda vão existir problemas dentro do game isso não sumiu pessoal o jogo melhorou sim nesse sentido mas ainda não está 100% eles vêm trabalhando lançando várias atualizações né tem vários bugs de missões mas o patch 1.31 mesmo foi focado em várias missões que foram corrigidas então o jogo está longe de estar perfeito mas está muito melhor do que estava então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês e pelo menos agora no PS4 base o jogo sim pessoal melhorou bastante e está muito mais jogável do que estava e bom pessoal outra informação envolvendo o Cyberpunk que saiu hoje para nós data que eu estou enviando esse vídeo aqui para o canal é que um novo diretor de Cyberpunk acabou abandonando a CD abandonando não né saiu da CD Projekt Red ele acabou mudando aí de empresa o Matheus Thomas Kielves que eu não sei como é que se pronuncia o nome dele aqui mas era uma pessoa que sempre estava ali à frente das entrevistas ele era o designer chefe das missões tanto de Cyberpunk como de The Witcher 3 ele trabalhou nos dois projetos com a CD e ele sempre estava em várias entrevistas vários eventos até mesmo os eventos de Cyberpunk era sempre ele que estava ali dando rosto falando sobre as missões conversando muito sobre o jogo dando novos detalhes então esse aqui é um dos diretores ali que eu fiquei um pouco assim quando eu vi a notícia sabe eu falei olha porque era uma pessoa que sempre estava muito ligada à imagem da CD sabe a imagem do jogo principalmente e ele acabou trocando e tal é meio complicado né porque a gente sabe que o Cyberpunk por mais que o jogo já tenha sido lançado é um game que está em produção entre aspas né pessoal porque eles tem que arrumar o jogo ainda é teoricamente teremos as duas expansões teoricamente não está anunciado né as duas expansões do jogo que serão lançadas expansões de história tem DLC grátis para chegar então tem muito conteúdo para chegar sabe será que as expansões já estão prontas a ponto de perder o designer chefe das missões do jogo será que tudo isso já estava estruturado antes antes dele sair né ou será que ele saiu agora abandonou e é isso aí a CD que se vira então é uma questão delicada porque você perder um dos diretores e não é o primeiro né que sai depois do Cyberpunk se eu não me engano é o quarto ou terceiro diretor que sai do jogo sai da empresa sai fora da CD e muda aí né de emprego então realmente é uma questão delicada espero ali que não afete porque a gente viu que ele fez um belo trabalho principalmente com The Witcher 3 para mim as missões de The Witcher 3 são incríveis principalmente as missões secundárias né a gente sabe que não é somente um diretor de missões são alguns né que são é eles são repartidos entre aspas são divididos em várias categorias com departamentos diferentes cada departamento faz um certo tipo de missão já foi falado sobre isso também pela própria CD em alguns eventos mas é uma questão para a gente levar em consideração sim aí que o Matthews né Matthews acabou saindo da empresa mas fica aí pessoal é esse novo aviso quando tiver mais informações sobre Cyberpunk eu trago para vocês aqui no canal com absoluta certeza mas foco hoje grande na melhoria da performance do jogo no PS4 base beleza pessoal PS4 Pro já estava rodando o jogo muito bem a melhor versão de console inclusive tirando aí né o PS5 o Xbox Series X é a do PS4 Pro que é uma versão muito boa mas ainda pessoal repito não está no ideal belezinha então é isso pessoal vou ficando por aqui um forte abraço para todo mundo eu vejo vocês no próximo vídeo valeu falou e sia